Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreve no canal. Boa aula! Boa aula! Boa aula! No Senhor, só confiando nesse mundo viverei, entolando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu Pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvão, eu também o louvarei, entolando aleluias ao meu Rei. Boa aula! Boa aula! Boa aula! Boa aula! Boa aula! Boa aula! Boa aula!